Salve, salve galera do Bola do Jogo, tranquilo? Otávio na voz, dessa vez sem uma rução, mas por um motivo especial né? Só vim pra fazer a chamadinha do vídeo, o negócio é o seguinte galera Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa aquele like pra ajudar a gente Ativa o sininho pra receber os vídeos, segue a gente no Twitter Bola do Jogo 10 Segue a gente no Instagram também que é o mesmo link E como vocês puderam ver na thumb e no título, a gente entrevistou a Tainé Espinosa Pra quem não sabe, apresentadora do Sport Interativo E como ela mora no Rio de Janeiro, a gente conseguiu essa entrevista com ela via Skype Então galera, deixa aquele like pra ajudar a gente, porque o negócio foi louco conseguir essa entrevista com ela Ainda mais fazer por Skype né, vocês estão ligados como dá trabalho E outra, como a gente estava gravando pela própria tela do PC Cortou a primeira pergunta que a gente fez pra ela Então eu vou deixar aqui, qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta foi, como ela se interessou pelo jornalismo e por que o esportivo, beleza? Na hora do vídeo que vai começar já já, ela já começa na resposta dela Então a primeira pergunta foi essa, beleza galera? Tamo junto, segue pro vídeo Então, na verdade, eu sou de uma família que gosta muito de esporte O meu tio é o Rodrigo Espinosa, técnico de futebol O meu irmão jogou quando era pequeno E eu ia muito nos jogos do meu irmão, meu irmão jogava futsal Meu pai era técnico do time do meu irmão Então, desde muito pequena, eu vivi dentro de ginásio Eu assistia muito futebol pra torcer pelos times do meu tio Então, eu sempre fui muito ligada a isso, assim Por essa questão familiar Minha mãe é professora de educação física O meu irmão, depois que parou de jogar, virou técnico de futebol Então, a minha família inteira é ligada nisso Eu tenho um primo que é empresário Outro primo que é auxiliar técnico Então, todo mundo é muito ligado no esporte E em nenhum momento da vida eu pensei em fazer jornalismo A verdade é essa Como eu estou dizendo pra vocês Todo mundo é ligado no esporte da minha família Eu adoro praticar esporte, adoro assistir e adoro praticar esporte Então, quando eu estava na escola, eu queria fazer educação física E logo que eu saí da escola, assim, acabou ali o colégio em dezembro Janeiro, eu fiz o meu primeiro vestibular e fiz educação física E aí, só fiz na federal, porque eu não tinha muita certeza e tal E aí, não passei Aí, eu fiquei seis meses fazendo alguns trabalhos em evento e tal E aí, o meu pai, toda vez que chegava em casa do trabalho Via que eu estava assistindo um canal de esporte E aí, era assim De futebol a ginástica artística De natação a judô Eu assistia qualquer coisa que eu estava passando nos canais E aí, o meu pai que falou Renato, eu não gosto tanto de assistir isso Por que que tu não faz jornalismo pra trabalhar com isso? Eu falei, imagina Eu não gosto de ler, não gosto de escrever Não gosto de história, não gosto de geografia Não gosto de literatura Não gosto de nada que nenhum jornalista gosta normalmente Ele falou, tenta Porque, né, vai que tu gosta Quando tu sempre pega o jornal e sempre lê a parte de esporte Então, tu lê coisas que te interessam Tu, de repente, não gosta de ler esses livros aí do colégio Aí, eu fiz Aí, no primeiro semestre da minha faculdade Já tinha muita coisa de prática E aí, nesse primeiro semestre Eu já gostei, assim, muito da prática Mas eu fiz jornalismo pra trabalhar com esporte Eu, hoje, até penso, assim, entretenimento Outra coisa Mas eu não consigo me imaginar no jornalismo geral Cobrindo política Cobrindo crime Policial Não me imagino Não é Não é E acho que nunca será a minha ideia Sempre foi trabalhar com esporte E qual foi a sua primeira oportunidade Pra trabalhar no jornalismo portivo? Foi no Grêmio Na assessoria de imprensa do Grêmio Eu fazia um estágio Na época Eu tava no segundo semestre Não, no terceiro semestre da faculdade E eu fazia estágio na prefeitura de Porto Alegre Na assessoria de imprensa E aí, o meu tio foi pro Sul Meu tio conhece muitas pessoas no Grêmio, né Porque trabalhou lá E aí, conversou com uma dessas pessoas E aí, ele falou Ah, o assessor de imprensa O chefe da comunicação Falou pra tu ir lá E aí, tá Fui lá um dia E ele falou Olha, eu não tenho nenhuma vaga agora Mas Se tu quiser Pode ficar aqui com a gente Conhecendo, né Trabalhando e tal E aí, o meu estágio Era na prefeitura à tarde Então, eu resolvi Que eu ia ficar lá Eu não ia ficar sem trabalhar, né De fato Ganhando dinheiro, quero dizer Então, eu ia no Grêmio de manhã Até meio-dia Uma hora Dali, eu ia direto pra prefeitura Fazia o estágio da tarde E depois ia pra faculdade E aí, foi Uns dez dias assim E aí, esse Chefe da comunicação Me falou assim Ah, tu não está no nosso ritmo Eu não tenho nenhuma vaga Mas se tu quiser continuar vindo, né Pra aprender e tal Aí eu falei Ah, vou continuar Não, não estou perdendo nada E aí, eu continuei E aí, deu umas duas semanas Saiu um estagiário E aí, ele falou Não, agora Acho que tu pegou o ritmo Tu quer ir pra cá Aí, eu saí da prefeitura E fui pro Grêmio E aí, o Grêmio Nessa época Logo que eu entrei O Grêmio já tinha Uma TV pela internet O Grêmio foi o primeiro clube No Brasil A ter TV do clube, né E aí, eu comecei Na TV do clube Aí O Grêmio também fez uma rádio Pela internet E aí, o meu chefe disse Tainá, tu já fez Tu ouve rádio Aí eu falei Eu ouço Por quê? Aí ele Porque vai ter um jogo Isso era uma sexta-feira Vai ter um jogo amanhã E eu queria te colocar Pra fazer goleira Que a gente chama no Sul Acho que em São Paulo No Rio é meta Ou gol Que é o repórter Que fica atrás do gol É o repórter Que dá depoimento de gol Que dá depoimento dos lances Que no fim do jogo Entrevista os caras e tal E aí, ele disse Tô pensando em te colocar E aí, eu Será? Que eu já aceito esse negócio E aí, eu falei Não, pode me botar E aí, eu fui pra casa Botei no YouTube E fiquei ouvindo Um monte de depoimento de gol De vários repórteres E aí, no outro dia Fiz o jogo E aí, eu lembro Quando acabou o jogo E era um jogo de juniores Na hora nem do profissional E aí, quando acabou o jogo Ele me disse Nasceu uma repórter E aí, dali Eu passei a fazer Os jogos do profissional Aí, viajei com o clube Aí, fiquei trabalhando Um ano e meio no Grêmio Aí, morei fora Voltei Fiz mais seis meses De estágio E aí, acabou O meu tempo de estágio Porque é o máximo De dois anos E aí, depois Eu fui pra Band Lá em Porto Alegre Ah, putz Bacana E lá na Band Você chegou a cobrir Uma Copa do Mundo Se não me engano A Copa do Mundo Aqui no Brasil De 2014 Como que é essa experiência E essa sensação De cobrir uma Copa do Mundo? É bem louco Eu falei pra vocês Quando eu morei fora Quando eu morei Eu morei em San Diego E quando eu morei lá Eu tinha 21 anos E aí, eu lembro que Toda sexta-feira Tinha um prêmio Que a escola dava Assim, pros alunos Pra um aluno Que era o destaque Da semana E tinha um monte de aluno Daí, teve uma semana Que eu ganhei Fui o destaque da escola Não sei o que E tinha que ir lá na frente Falar E aí, eu fui lá na frente Falar E eu Não sou Não era uma pessoa De chorar muito De, né Ainda mais na frente Das pessoas e tal Mas eu fui lá na frente E aí, me perguntaram O que que representa Ter sido escolhida E tal Por que que tu veio Do Brasil Pra estudar inglês aqui e tal E aí, eu lembro que eu falei Porque bem na época Foi decidido Que teria Olimpíada Aqui também Que teria Copa do Mundo Isso a gente já sabia Mas bem na época Foi decidido Que teria Olimpíada E daí, eu lembro que eu falei Ah, eu vim muito Pelo meu sonho De fazer grandes coberturas De cobrir uma Copa do Mundo De cobrir Olimpíada E daí, eu comecei a chorar Daí, a minha amiga Falou Gente Tipo, o que que aconteceu, né Eu nunca te vi chorando E aí, eu falei Ai, mas é porque na hora Eu comecei a falar E era muito por isso Assim Aí, eu voltei E aí, eu trabalhei Três anos na Band Em Porto Alegre E aí, eu fui pra São Paulo E aí, eu fui pra São Paulo Em maio de 2013 Aí, tinha a Copa das Confederações Né Em 2013 E aí, a Copa das Confederações Eu fiz muita coisa no estúdio E aí, veio a Copa do Mundo No ano seguinte E aí Primeiro, me chamaram Pra dizer que eu ia cobrir a Alemanha E aí, eu Ah, já comecei a pesquisar Um monte de coisa Pra fazer aula de alemão Assim, pra ter o básico, né Pra pelo menos conseguir chamar Os jogadores Em zona mista Que se tu chama em alemão O cara já ouve diferente E aí, tá Faz a entrevista em inglês Porque a entrevista em alemão Achei que eu não ia conseguir fazer Fazendo alemão ali Dois, três meses Só que aí, teve uma mudança E aí, me chamaram Assim, uma semana depois Pra dizer, olha Tu vai, na verdade Cobrir a Seleção Brasileira Então, eram quatro repórteres Cobrindo a Seleção Brasileira E aí, vai atrás da Seleção Assim, não era tipo Ah, a Seleção vai pra Fortaleza O repórter de Fortaleza cobre A Seleção vai pra Brasília O de Brasília cobre Não A gente ficou indo atrás da Seleção Então, assim Foi uma cobertura Foi uma experiência incrível Mas uma cobertura muito cansativa Muito, assim Muito Eu nunca fiquei tão cansada na minha vida E olha que No Grêmio eu trabalhava muito Na Band eu trabalhava muito E na Band eu ainda estudava Eu fazia curso de radialista Enfim Mas a cobertura da Copa do Mundo Foi uma coisa que me matou, assim A gente Começou a cobertura pelo dia 20 de maio Mais ou menos E um pouquinho antes, eu acho E foi acabar a cobertura no dia da final Eu lembro que foram 55 dias Assim, de mala e de muito trabalho E como era muita viagem Porque não sei se vocês lembram Mas a Seleção fez a preparação na Granja Comari Daí tinha que descer de vã ou ônibus De Teresópolis para o Rio de Janeiro Aí pegava o avião Jogava em Fortaleza, em Brasília, enfim Minas Aí voltava para cá Subia a serra de novo Para voltar para a Granja Comari Não era muito tempo E os nossos voos tinham muita escala Então tinha muito tempo de parada Então tinha dias que a gente chegava na Granja Comari De volta a 4 da manhã E 8 da manhã tinha que estar no ar Então foi bem cansativo No fim eu já estava meio irritada Eu não aguentava mais Mas ao mesmo tempo Ver tudo aquilo de perto Para mim era meio louco também Porque eu lembro que a minha função Era fazer a reportagem factual do dia E abrir o Jornal da Band a minha matéria Então eu tinha um deadline E era um deadline muito curto Porque o Jornal da Band abria 7h20 E eu precisava colocar Como era factual Era a notícia do dia Precisava fechar a matéria Escrever o texto Muito rápido E aí às vezes eu tinha que fechar o texto Antes de acontecer a entrevista coletiva Porque a entrevista coletiva acontecia tipo 6h30 E aí não daria tempo Dos editores conseguirem editar a matéria Então eu ficava assistindo o treino E ao mesmo tempo já escrevendo o texto Só que aí acontecia alguma coisa E aí tinha que mudar tudo Então foi bem intenso assim para mim Mas ao mesmo tempo Ver a minha matéria todos os dias Abrindo o Jornal da Band Dava um puto orgulho Porque era a coisa mais importante Que estava acontecendo no mundo Naquela hora Principalmente no Brasil Sim E qual foi o seu momento mais marcante na Band? Foi a Copa mesmo? Ou teve algum que te chamou mais atenção? Eu gostei muito de fazer a Copa Acho que foi Acho que a Copa foi É que assim Na Band eu fiz Na primeira semana que eu cheguei A Band ia cobrir a... E agora o que que era aquilo? Era a Fórmula Indie É A etapa de São Paulo da Fórmula Indie E aí me disseram assim Isso é minha primeira semana Eu comecei a trabalhar na terça Isso era sábado ou domingo Serão Tainá Tu vai ficar no estúdio Vai ser tudo apresentado Lá do lugar que vai acontecer a prova Mas se caiu o sinal Vai cair pro estúdio Vai cair pra ti Mas não te preocupa Nunca caiu Eu... Tá bom Nunca caiu Vou ficar aqui Tranquilo no estúdio Claro que caiu Afinal de contas Legitório Murph E aí caiu E tipo Não tinha nada assim pra chamar Porque caiu tudo, sabe? E isso eu tinha 23 anos Eu tinha me formado fazia 1, 2 anos E aí caiu E eu... E aí... Mas aquilo foi bom assim Porque eu consegui segurar bem Dar uma improvisada E aí eu lembro que ainda me mandaram Chamar um repórter Numa avenida Um nome que eu já não me lembro mais Mas que era um puta nome difícil E eu morava em São Paulo Então eu não conhecia a avenida antes Nunca tinha ouvido falar o nome da avenida E aí me falaram no ponto E eu tô tipo enrolando Falando alguma coisa, né? E aí me falam o nome da avenida no ponto E eu... Gente, mas eu não faço ideia De que que tão falando aqui Daí eu dei uma respetada Falaram de novo o nome da avenida Daí eu consegui chamar o repórter Mas foi bom porque aquilo A gente deu confiança assim Aos chefes de me colocarem No estúdio Então pra mim foi legal Por exemplo Quando ali na folga de Natal A Renata sai de férias A Renata é fã E aí eu apresentei o jogo aberto Uma semana E pra mim aquilo foi muito legal Porque eu assistia o jogo aberto Assim há muito tempo, né? Então era meio que tá... Tá meio que no lugar que tu sempre sonhou Assim, é que nem cobrir a Copa Tu tá ali... Eu não sei, mas eu tenho sempre a impressão De que na hora que eu tô nos lugares Eu não cai a ficha, sabe? Porque eu tô ali Cai a ficha depois Porque eu acho que se cai a ficha ali na hora Me atrapalharia até Não sei Eu meio que deixo rolar, assim Eu lembro a primeira vez Que eu fiz uma transmissão De jogo, assim, como repórter Foi um Grêmio Corinthians Que eu trabalhava no sul ainda E o Luciano do Vale era vivo ainda E era o narrador E, pô, o Luciano do Vale é uma lenda, né? Assim, pra todo mundo Pra todo esportista Pra gente ainda mais E aí... Ah, eu fiz o jogo e tal Aí no dia seguinte Um dos meus chefes lá no sul me perguntou E aí, como é que foi o jogo e tal? Não sei o quê E aí eu falei Ah, foi tudo bem? Daí ele... Ah, sim? Tudo bem? E eu... É, tudo bem? Ele... Tá, Renata, tu é meio louca Tu não entendeu? Eu acho que tu fez uma transmissão Ao vivo em rede nacional Com o Luciano do Vale E aí que começa a me cair a ficha, sabe? Porque eu acho que na hora Se eu vou fazer o jogo E percebo que eu tô fazendo isso Eu ia ficar nervosa Então... Eu deixo rolar, assim Mas eu acho que foi Apresentar o jogo aberto E cumprir a Copa do Mundo Foram meus momentos marcantes, assim Na Band de São Paulo Caramba, bacana Imagina uma transmissão Com o Luciano do Vale Deve ser assim E aí depois de um tempo, né? Você foi pro esporte interativo E lá no esporte interativo Você acabou tendo mais liberdade Pra poder trabalhar Ou você também teve Muita liberdade Pra trabalhar na Band? No caso que nem no esporte interativo Você já apresentava Os outros programas e tal? É, é porque no esporte interativo Assim, a Band é um canal aberto Que tem alguns programas de esporte, né? O esporte interativo É um canal Era um canal de esporte Então, tem mais programas E eles me deram Não sei se mais liberdade Acho que pode ser mais liberdade É porque na Band Eu apresentava alguns programas Às vezes Mas eu era repórter, né? Eu apresentava Quando a Paloma Estava de folga Ou de férias Quando a Renata Tinha de férias Mas na Band De fato eu era repórter E quando eu fui contratada Para o esporte interativo Eu fui contratada Como apresentadora Porque eu já apresentava Algumas coisas na Band No Sul Eu também apresentava Um programa E aqui eles me contrataram Como apresentadora E o esporte interativo Tem um estilo muito próprio Assim, né? De brincar muito De ser muito astral Assim De não ter muito problema De falar bobagem De brincar E... E aí eu Percebi aquilo Assim E eles me disseram Olha, fica tranquila Pode brincar E a vontade E aí eu Isso eu consigo brincar Muito mais E como tem no esporte Tinha no esporte interativo Também programa de debate Eles me colocavam A fazer programas de debate Como comentarista Então E no esporte interativo Assim Eu realizei meu sonho De cobrir uma final De Liga dos Campeões, né? Porque quando eu Tava na faculdade ainda O meu convite De formatura Foi Eu tinha que O convite inteiro Assim Cada Aluno Colocava ali O seu sonho De cobertura E daí eu coloquei Que o meu sonho De cobertura Era uma final De Liga dos Campeões Quando eu vim Para o esporte interativo Eu vim em 2015 Daí 2016 Eu lembro Quando eles me ligaram Eu lembro tudo Eu lembro Que era de tarde Eu lembro que eu estava Na rede Eu lembro tudo E aí eles falaram Ah, a gente queria O que tu vai fazer Na semana tal Semana do dia 20 de maio E aí eu falei Nada Eu vou ficar aqui Trabalhando E aí eles Ah, então a gente Quer dizer que tu vai Cobrir a final De Liga dos Campeões E eu comecei a saltar Em casa A gritar no telefone E o meu chefe Me olhou da minha cara E dizia O que estava acontecendo E eu Ah, estou muito feliz E Daí depois Quando eu contei Essa história Para ele do convite Da formatura Ele entendeu mais E aí depois Eu já fiz mais duas Coberturas de final De Liga Então assim Eu me sinto bem realizada E aí galera Curtiram essa primeira parte? Então o vídeo Ficou muito longo Então a gente fez Em duas partes Certo? Para você que curtiu Para você que curtiu Esse vídeo Deixa o like Compartilha com os brother E Quinta-feira Sai a parte 2 Onde ela fala Mais sobre Machismo No mundo do esporte No mundo do jornalismo Se ela já sofreu Algum tipo de assédio Algum tipo de Baboseira Desses caras xarope Que tem no estádio Ela conta mais A parte feminista Dela Certo? Compartilha com os amigos Que quinta-feira A parte 2 está no ar Demorou? Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Obrigado.